Música Push de PHP configurando o ambiente O conteúdo da aula é a instalação dos softwares e o teste Os softwares que a gente vai utilizar são Um servidor WAMP contendo o Apache, o MySQL e o PHP E um editor PHP, que pode ser um OTP++, um PHPStorn, um Dreamweaver ou aquilo que você desejar No tutorial será utilizado o Sublime Text 3, um softwares que possui uma licença livre Para a instalação do XAMPP devemos acessar o site www.apashfriends.org Uma vez no site, precisamos fazer o download do servidor Para isso, navegue até aparecer XAMPP para Windows Faça o download A primeira coisa a fazer é alterar as configurações de controle de conta do usuário Neste momento você deve descer o nível de controle de conta Para que a instalação do XAMPP tenha permissão de fazer uma instalação completa Depois você tem que clicar com o botão direito em cima do instalador E escolher a opção Executar como Administradora Clique em Next nessa primeira tela E agora vamos selecionar os componentes que a gente deseja instalar em nosso computador Clique em Next, Next, Next novamente E agora é só aguardar a instalação do XAMPP Dependendo da máquina que você tem, esta instalação pode demorar mais ou menos tempo Em alguns momentos será perguntado pelo firewall a você Você deve permitir o acesso desses componentes que estão sendo instalados no seu computador O primeiro deles vai ser o Apache Então clique em Permitir Acesso E depois clique em Finish Escolhe a linguagem em inglês Pronto, agora seu servidor XAMPP está instalado Precisamos ver se as portas estão liberadas para a sua configuração O primeiro que vamos testar é o acesso do Apache Segundo, nós vamos testar a porta para o MySQL Novamente vai ser perguntado se você deseja permitir o acesso pelo firewall Qual que sim? Já temos nossa configuração básica para o XAMPP Agora devemos voltar lá e alterar as configurações de conta do controle do usuário Para normalizar o nível de controle É na terceira posição Clique em Aplicar E agora vamos para a instalação do Sublime Text Após o E-Dolute, clique em Executar Confirme Passe pelas janelinhas É uma instalação simples E clique em Finish no final Uma vez instalado Selecionar ele A primeira coisa que a gente vai fazer é testar se o PHP está funcionando Se o nosso servidor PHP está funcionando Então, para começar o nosso código PHP A gente começa criando a chamada dele Que é Sinal de menor Interrogação PHP Na sequência a gente pode colocar Uma função Do próprio servidor PHP Que informa as configurações do servidor Depois Basta a gente salvar esse arquivo Mas ele tem um local específico para ser salvo Então a gente vai lá na pastinha do XAMPP Ou XAMPP E dentro do XAMPP a gente vai encontrar lá o HTDOCS Todo momento que criar um projeto A gente cria uma pastinha com o nome dele E dentro da pastinha A gente cria um arquivo Por exemplo, neste caso Vai se chamar Index.php Escolhe o tipo do arquivo Note que o Sublime trabalha com vários tipos de arquivo Clica em salvar Note que ele já marcou lá Que é uma função em PHP Nosso servidor está funcionando Só precisa testar se a nossa aplicação vai funcionar Então, para isso A gente tem que ir lá Em localhost Localhost é a nossa máquina E Nós temos que acessar a pasta que está no nosso projeto Que é a pasta teste Olha só Apareceu um problema na função Coloquei a funçãozinha errada mesmo Para a gente ver o erro Então O certo é PHP Info Salvo E agora o que acontece? Se a gente apertar F5 Temos aí A configuração do nosso PHP Do nosso Apache E do nosso MySQL funcionando Obrigado Deixe o seu like E me siga pelas redes sociais E agora o que acontece? Obrigado.